A paz esteja com todos. Fui desafiada no Lançai a Palavra pela Jana Santos e aqui está a minha palavra de hoje. Está em João 15, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Eu lanço esse desafio agora para o meu marido, Cristiano Pereira, para o meu filho Gustavo Mardegan e para a minha irmã Tati Esteves.